Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. O mês de julho começa neste fim de semana. E como estão os preparativos para a temporada de praia? Nossa equipe foi em busca desta informação. Rio São Francisco, Praia de Januária. É aqui que a TV Norte estaciona para passar você de casa as informações da temporada 2017. Todo mundo já sabe, o januarense, o turista, o visitante, aquele que nunca conhece, nunca veio a Januária, na verdade, ele quer saber informações sobre a nossa praia, sobre a temporada. E o julho está aí batendo na porta, começando, nada melhor de conversar com o secretário municipal de turismo para falar dessa temporada. Como é que vai ser a praia desse ano? Pablo, a praia, como a gente já disse, hoje é a praia de Januária. A praia é do lado de cá. A gente não precisa mais atravessar o rio para desfrutar da nossa praia. Nós estamos aí tratando da infraestrutura. Nós já temos aí as barracas, a estrada já está ficando pronta. Nós teremos a eletrificação, nós teremos esse ano o festival de pipa, nós teremos uma área destinada ao pessoal que pode utilizar a equitação. A praia é muito grande, né? Então, no canto de lá da praia, próximo ali às moradeiras, nós vamos ter uma área para equitação, uma área para esportes, e também estamos conversando com uma pessoa aqui da cidade que mexe com bares, que ele está interessado em colocar aqui também uma boate aos sábados. Então, nós teremos bastante novidade e, com certeza, muitos turistas, e a praia está linda. E é isso que é o mais importante, né? E com a infraestrutura toda já quase pronta, e dia 8, nós vamos oficialmente inaugurar a praia. Nós estamos vendo aqui, dentro da estrutura, alguns barraqueiros ainda montando as suas barracas, ainda esse final de semana, ainda não do jeito que a secretaria e os barraqueiros querem, né? Então, oficialmente no dia 8? Isso, oficialmente dia 8. Mas eles, nesse sábado, eles já querem estar aí abrindo. Mas oficialmente é dia 8, né? Com toda a infraestrutura que a gente pretende que tenha, né? Bombeiros, salva-vidas. Bombeiros, salva-vidas, estacionamento público e estacionamento privado, né? Toda a infraestrutura da praia, nós, dia 8, nós estamos... Banheiros, banheiros químicos, né? Tudo que tem que ter para o bom funcionamento, para atender bem ao turista e aos nossos munícipes, nós teremos aqui na praia. Eu queria com uma informação. Já que a praia voltou a ser de januário, não precisa mais pegar o barquinho, atravessar do outro lado, né? Que por muito, alguns anos, aí, Pedras de Maria da Cruz acolheu muito bem a praia. Eu queria que você explicasse aos telespectadores, quem nos acompanha também, o acesso, né? Para chegar aqui, mesmo com o pessoal fazendo o trabalho ali, as máquinas da prefeitura. Ó, nós vamos sinalizar também, né? Mas o acesso mais fácil é sentido Itacarambi. Quando você chega no final da Olíbero Lima, que acaba o calçamento e começa o asfalto da BR-135, você vira à direita, pode vir direto no aterro de contenção da água fluvial e, ao chegar sentido às moradeiras, você vira a primeira, depois daquela pontezinha, você vira a primeira à direita e pode vir direto que você chega na praia. Não tem erro. Muito obrigado. Olha, nós estamos aguardando muita expectativa. Como eu falei no início, o Januarense, o turista, quando chega julho, é férias, é descanso, é lazer e todo mundo procura saber dessa temporada de praia que ao longo dos anos sempre foi um sucesso. Esperamos que não seja diferente desta vez.